A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço. Comigo, no A Casa é Sua, o nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVC HD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Mart Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Oi gente, eu sou Ana Cristina Santos, de contas notícias quentinhas no RCN Notícias, a partir das 6 e meia da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é Dani? É isso mesmo, e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande, e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV! Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora! Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais para Construção, Postos BRMQ em Paraty, Sete Farma, Constrolus Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, Varejão das Baterias, ICR Cevete. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão, churrasco. Apoio. Hospital Auxiliadora. Apoio. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura decreta ponto facultativo na sexta-feira e repartições públicas funcionam só até amanhã. Campus 1 da UFMS dará lugar a uma clínica escola e concessionária instala eletroposto e adquire carros elétricos. Famílias de baixa renda recebem lâmpadas econômicas. Hospitais de todo o país aderem hoje a protesto nacional contra a falta de recursos. Em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora suspende atendimentos eletivos. Equipes realizam monitoramento na Lagoa Maior em busca de identificar carrapato estrela. 71 prefeitos assinam carta de apoio à pré-candidatura de Eduardo Riedel ao governo do Estado. E casal que matou o gari por atraso de aluguel é condenado a 26 anos de prisão em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesse 19 de abril, comemoramos o Dia do Exército. E eu estou aqui no quartel de artilharia antiaérea. E daqui a pouco a gente vai saber mais do trabalho desses militares aqui em nossa cidade. Combinado, Isael. Quem chega agora com o seu destaque é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias. E informações sobre um serviço prestado de graça aos animais domésticos de nossa cidade. A microchipagem feita no Castramóvel. Os detalhes é já já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. E a todos que acompanham o RCN Notícias. Hoje iremos divulgar o balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Páscoa. Combinado, Flávio. Já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Já já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme, com sol e poucas nuvens no estado. O clima vai favorecer o tempo seco, dispondo de temperaturas amenas. O centro de monitoramento do tempo e do clima não prevê chances de chuva para a região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 13 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 12 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a umidade relativa do ar e a temperatura neste exato momento? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias. Nessa bela manhã de terça-feira, já posso chamar de bela, porque está com um céu de brigadeiro aí. Aqui, imagens do Rosildo, 19 graus é a temperatura neste momento e a umidade relativa do ar está em 77%, mas vai cair, viu? Tem que tomar cuidado aí, se hidratar, principalmente protetor solar, né, Ana? Exatamente, olha só, a gente tem previsão de ventos, a umidade relativa do ar está baixa devido ao sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas no estado serão amenas nesta terça-feira, com tempo seco e com sol e com poucas nuvens. As temperaturas devem subir aí nos próximos dias, mas sem grande alteração. Três Lagos tem clima parecido com o restante do estado, chegando a 32 graus a máxima e a mínima fica aí entre 15 e 17 graus. E os ventos aumentam a sensação de secura e o tempo seco causa ressecamento das mucosas, o que favorece o surgimento de sintomas respiratórios, como tosse, desconforto nasal e na garganta, gente. Então, o tempo seco para esses próximos dias, a gente está vendo aí, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens do tempo de Três Lagos, o cinegrafista Rosildo Moura, né, mostrando, quem está pelo rádio, a gente vai narrando como está o tempo, né? Não tem nuvens, Antônio Luiz, no tempo. Limpinho, hein? É, o sol já está aparecendo ali, mas ainda está uma manhã gelada, né? É, 19 graus, né? É, está friozinho pra gente, né? E hoje a mínima foi 16 graus, viu? A mínima aqui em Três Lagos, segundo o meteorologista Natálio Abrão, chegou a 16 graus em Três Lagos. Por isso que a madrugada é geladinha, para quem acorda de madrugada como a gente, a gente percebe... Lá pelas 4 horas da manhã, a gente sente isso, né? É, está friozinho. Aí depois, ao longo do dia, por volta das 8, já começa a esquentar e fica quente no decorrer do dia. Não tem previsão de chuva para hoje em Três Lagos. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Olha, gente, houve um aumento de autuações de pessoas alcoolizadas dirigindo durante a operação da Páscoa aqui nas rodovias de Mato Grosso do Sul, viu? Além disso, também aumentou os flagrantes de ultrapassagem indevidas em locais proibidos. Imprudências dos motoristas foram detectadas nas rodovias aqui do estado. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando do balanço da PRF, de como foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nos dias agora da Páscoa, né? Nesse feriadão prolongado da Páscoa, a gente acompanha o resultado desta operação agora. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Páscoa deste ano. De acordo com o levantamento, o número de acidentes graves caiu e mortes também. Em 2021, foram dois acidentes graves, mas nenhum óbito. Já neste ano, o motorista perdeu a vida e uma pessoa ficou gravemente ferida. Mas os números de flagrantes de alcoolemia e ultrapassagens indevidas chamaram a atenção. Durante o feriado, também aumentou o número de pessoas que fizeram o teste do bafômetro. De apenas duas no ano passado para 288 este ano. No ano passado, duas pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Em 2022, foram nove flagrantes. Esse ano, a gente teve nove casos, nove motoristas que foram flagrados, que beberam e dirigiram. Aumentou a fiscalização nossa em alcoolemia porque ano passado as metas estavam suspensas de virtude do agravamento da pandemia. Esse ano, a gente voltou a ter os testes de quilômetro e acabou flagrando esses nove motoristas que beberam e dirigiram. Motoristas flagrados ultrapassando irregularmente nessa operação foram 13 e em 2022 foram 4. Este ano, a fiscalização aumentou e, consequentemente, o número de abordagens mais que dobrou. No ano passado, foram 222. Já neste ano, foram 488. No ano passado, a gente estava com déficit de policiais. Aí teve o novo concurso e a gente recebeu um reforço a mais de policiais. E outro fator também é o aumento do fluxo de veículos. Com essa obra lá que está ocorrendo em Ribas do Rio Pardo, aumentou bastante o fluxo de veículos. E aí, então, a gente está intensificando ainda mais a fiscalização e, principalmente, nos grandes feriados, que é onde tem os índices de ocorrerem mais acidentes. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove, está aí, então, o balanço da PRF, da Operação da Páscoa. A Polícia Rodoviária Federal esteve aí nas ruas, nas rodovias, fiscalizando e muita imprudência ainda, né, gente? Infelizmente, motoristas dirigindo alcoolizados, sem cinto de segurança, ultrapassagens indevidas. Infelizmente, acidentes ainda sendo registrados por imprudência de motoristas. E vem mais um feriadão por aí, viu, gente? Porque esta semana também é uma semana mais curta, principalmente para os servidores públicos, viu, gente? Porque quinta-feira é feriado, né, dia 21, dia de Tiradentes, e a Prefeitura decretou o ponto facultativo na sexta-feira, viu, gente? Houve, então, aí um decreto publicado hoje no Diário Oficial do Município. A Prefeitura decretou o ponto facultativo nos órgãos da administração pública direta e indireta aqui do município de Três Lagos, no dia 22 de abril, na próxima sexta-feira agora. Excluem-se dessa medida, de acordo com o decreto, as repartições que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação. Ou seja, apenas a UPA, né, 24 horas funciona, o hospital funciona normalmente. Fora isso, gente, esquece, tudo fechado nas repartições públicas aqui do município. Foi decretado ponto facultativo hoje, né, foi publicado no Diário Oficial do Município. Sexta-feira, tudo fechado e quinta também, né, porque quinta-feira é feriado nacional. E as repartições públicas emendam, né, aproveita, já faz essa ponte, né, extensa. E aí já teve a semana passada um feriadão, mas essa semana também outro feriadão para os servidores públicos. Lembrando que o comércio funciona normalmente na sexta-feira, tá? Quinta-feira a maioria dos estabelecimentos comerciais fica fechado, porque é o feriado nacional. Claro que tem aqueles que tradicionalmente já abrem, que são os supermercados, as farmácias. Então funciona normalmente na quinta, mas a grande maioria fica fechado. O shopping funciona normalmente também, mas os demais estabelecimentos, se quiserem funcionar, devem ter autorização do Sindicato do Comércio Varejista e pagar 100% de hora extra para os trabalhadores. Seis horas e quarenta e dois minutos. Vamos ao vivo agora com o Flávio Vera, gente, porque hoje tem protesto, viu? Hoje é dia de protesto nacional, hospitais, Santa Casa de todo o país fazem protesto hoje por falta de recursos. Aqui em Três Lagoas não será diferente. O Flávio Vera tem informações para a gente ao vivo agora de como será esse protesto aqui em Três Lagoas, Flávio. Três Lagoas também aderindo a esse protesto nacional. Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo, Ana Cristina. Esse protesto está marcado aqui na frente do Hospital Regional. Às nove da manhã, os profissionais da saúde irão se mobilizar. Esse movimento nacional é para melhorar a saúde financeira dessas instituições. Como forma de protesto, as cirurgias eletivas, também os atendimentos eletivos estarão suspensos nesta terça-feira, porém serão reagendados. Não é só aqui, como você já adiantou, não é só aqui em Três Lagoas que vai acontecer esse protesto. Esse protesto abrange mais de cinco mil instituições filantrópicas de todo o país. De acordo com a administradora do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, o objetivo é sensibilizar as autoridades, o Ministério da Saúde, o SUS, para que aumente esse repasse e derrube esse déficit das instituições. Por exemplo, Ana Cristina, aqui em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora deve 10 milhões de reais. E a gente sabe o tanto que essas instituições contribuem para o SUS, principalmente agora na pandemia, que foi muito importante esse auxílio, não só dos hospitais federais, municipais, mas também essas instituições filantrópicas. Por exemplo, aqui em Três Lagoas, no Hospital Auxiliadora, 86,70% dos pacientes são oriundos do SUS. Hoje o hospital tem 163 leitos, com registro de internações, são 673,509 cirurgias por mês e 1.329 sessões de hemodiálise. Portanto, esses hospitais são muito importantes. Um exemplo também, ontem, o Marco Antônio Caldeirão, em entrevista que ele deu para você no RCN Notícias, ele falou que um leito de UTI por dia, ele gasta, em média, 800 reais. No entanto, o SUS repassa para o hospital para fazer esse atendimento, 600 reais. Então, esse déficit é muito grande. Reforçando a informação, hoje o hospital deve 10 milhões e depende aí de emenda parlamentar, depende também de a sociedade civil se mobilizar e fazer doações para poder fechar essa conta, porque senão ela não fecha na Cristina. Voltando agora a informação para a gente deixar claro quando que vai ser esse protesto aí dos profissionais da saúde. Vai ser às 9 da manhã, aqui na frente do Hospital Auxiliadora, na Rua Paranaíba. Eu volto com você, Ana Cristina. Tá certo, Flávio. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí informações importantes, viu gente? Hoje os atendimentos eletivos, cirurgias, tudo que estava agendado para hoje, foram canceladas essas cirurgias, esses atendimentos, por conta desta mobilização nacional. Uma mobilização que acontece em todo o país. Hoje as Santa Casas, os hospitais filantrópicos suspendem as atividades em protesto para chamar a atenção das autoridades, do Ministério da Saúde para a falta de recursos. O que o SUS repassa é muito pouco diante dos gastos que esses hospitais têm. Então, aqui em Três Lagoas, essa mobilização acontece às 9 horas da manhã. E tudo que estava agendado, os atendimentos, as cirurgias, para hoje, gente, vão ser remarcadas, tá bom? Bom, vamos agora, já que nós estamos falando de saúde, às 6 horas e 46 minutos, 6h46, a gente dá sequência a esse assunto. Só que agora uma notícia boa, viu gente? Porque ainda neste ano, parte do Campus 1 da Universidade Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, vai funcionar como clínica escola, viu gente? E vai oferecer atendimento de graça aos pacientes. A Clínica Escola Integrada funcionará através de uma parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, em parceria com o município. A Clínica Escola da UFMS de Três Lagoas faz parte do próprio curso de Medicina da Instituição. A clínica vai atender de graça a população de Três Lagoas, mediante horários agendados. E as salas que vão funcionar como clínica escola já estão praticamente prontas, mobiliadas e equipadas. E de acordo com o diretor do Campus, muito em breve, a Clínica Escola entra em funcionamento. Não é toda a unidade 1 que vai ser transformada na Clínica Escola, vai ser uma parte dela que foi adaptada. Então, os consultórios são oito e já estão prontos, já com os equipamentos, está pronto para funcionar. Uma outra parte precisa ainda ser construída, alguns espaços ali, principalmente para a coleta do lixo, que o pessoal da prefeitura exige. Mas a gente pretende começar as consultas, as consultas médicas. E esse processo agora está na fase de aprovação da vigilância, porque depois a gente tem que tirar o quinesco para poder associar o sistema de saúde do município. Porque o paciente, quando precisar de um especialista, ele vai ser encaminhado do sistema de saúde municipal, dos postos de saúde. O médico vai fazer o encaminhamento e ele vai ser atendido ali nessa clínica. Então, nós não vamos receber o público sem o encaminhamento. Então, ele vai ter esse encaminhamento. Então, nesse momento, nós estamos nesse processo. A vigilância sanitária exigiu alguns detalhes ali no projeto arquitetônico. Então, a gente está providenciando essas alterações que a vigilância exigiu. E assim que sair a autorização da vigilância sanitária, aí nós vamos fazer o registro no Quines. E uma vez registrado no Quines, a gente pretende começar a iniciar os trabalhos. Mas tardar aí o segundo semestre, acho que a gente já vai conseguir dar início aos trabalhos. Além de atender aos alunos do curso de medicina, a clínica escola também será utilizada pelos alunos do curso de enfermagem da própria UFMS. A ideia é ajudar os alunos do curso de medicina e do curso de enfermagem. Então, criar um espaço de prática profissional para eles, mas vai ser conduzido pelos médicos que são funcionários da UFMS, que atuam no curso de medicina e cada dia da semana eles vão fazer um plantão ali. Então, são os nossos servidores, os professores, com o auxílio dos alunos de medicina e de enfermagem. Então, vai ser um campo de prática para esses dois cursos. Além da clínica escola, o diretor do campus da UFMS de Três Lagoas, Osmar Macedo, disse que os alunos do curso de medicina também vão fazer as aulas práticas no Hospital Regional de Três Lagoas. No Hospital Regional é um assunto que a gente está aguardando a empresa que está assumindo, definir como vai se dar o funcionamento, porque parece-me que eles vão contratar via empresas por setor de especialidade. Parece que é esse o entendimento. E aí a gente precisa ver como é que eles vão estruturar a contratação de pessoal, para depois a gente começar a discutir como que nossos alunos vão entrar lá. Mas já mantivemos reunião lá com a diretoria, eles manifestam interesse em receber nossos alunos, só que a gente tem que aguardar, porque ainda não entrou em operação, eles estão nessa fase ainda de contratação de pessoal, de estruturar o local, receber material, eles ainda têm que adquirir alguns equipamentos, não é todo o hospital que vai entrar em funcionamento de imediato. Então, todas essas questões a gente precisa e depende da decisão deles primeiro, para depois a gente ver como é que nós vamos conseguir colocar nossos alunos lá. Mas já mantivemos reunião com a diretoria, já levamos alunos lá para visitar o espaço, os alunos estão muito admirados, muito ansiosos, querendo desenvolver o trabalho ali, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, à medida que as coisas forem se encaixando, a gente vai, se Deus quiser, colocar os alunos ali também, que vai ser um campo de prática importante, sem desprezar nenhum outro que a gente já tem até o momento. Que bom, né, gente? Três Lagoas tem de ser um polo de saúde, né? Agora nós vamos ter aí o Hospital Regional, nós já temos o Hospital Auxiliadora, temos o Hospital da Cacemes, três hospitais, agora essa clínica escola também, que vai funcionar como suporte para o curso de medicina, sem contar as demais unidades de saúde. Então, Três Lagoas, aos poucos, vai se transformando aí nesse polo de atendimento para a saúde, isso é muito bom. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6h51, vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCV Notícias. Ana, vamos atualizar um crime que foi registrado em 2019 e desde então estava sendo acompanhado pela Justiça e, nessa semana, saiu a condenação de um casal responsável por um homicídio ocorrido no bairro Vila Nova em abril de 2019. Foram condenados a 26 anos de cadeia o casal Rodrigo Henrique Cesareto Rodrigues, que tem 21 anos, que foi aí considerado o autor do disparo de árvore de fogo, junto com o irmão que matou a vítima na época, um coletor de recicláveis. Também, Natielle Stephanie de Oliveira Sabino, esposa do Rodrigo, que também contribuiu aí para este homicídio, foi a mentora, foi o pivô de toda a história. E a vítima, o Renato Alberto de Lima Bezerra, que trabalhava como catador de produtos de resíduos sólidos para uma empresa de coleta de lixo. A vítima, o Renato Alberto, estava trabalhando quando foi abordado, já ali no dia 1º de abril, por dois homens em uma moto. Nesta moto, ali na rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, estariam o Rodrigo Henrique Cesareto, junto com o irmão mais novo, na época menor de idade, quando houve uma discussão e ambos foram embora. Só que eles não sumiram, eles deram a volta no quarteirão, e o garupa, irmão do Rodrigo, desceu da moto, foi até o Renato e disparou por quatro vezes. Renato, que foi alvejado no tórax, caiu, tentou correr, mas não conseguiu escapar do algoz, caiu e acabou sendo alvejado com um tiro na cabeça, caracterizando a execução. Na mesma noite, a polícia já desconfiada da história, porque havia um boletim de ocorrência do Renato contra a Nathieri, Stephanie, e também contra o Rodrigo por ameaça, já que Renato morava em uma residência pertencente à família de Stephanie, a qual era a cunhada dele na época, e ela teria ameaçado a vítima, dito que mataria ele por conta de um desempenhimento no valor do aluguel que estaria sendo pago ali, segundo ela, estaria em atraso, e por esse motivo estaria havendo uma desavença entre... Bom, tivemos um problema aí na conexão com o Alfredo. Ok, pode dar sequência, Alfredo. Vamos lá, o Alfredo está falando aí do julgamento, né, desse casal que foi condenado, acusado aí da morte, né, desse gari, é um caso que ganhou bastante repercussão aqui em Três Lagoas, né, Alfredo, até porque ele, na verdade, foi morto por conta de atraso de aluguel, né? Isso, Ana. Na época, houve bastante boato nas redes sociais, a motivação, algumas pessoas, sem saber do que se tratava, começaram a apontar falsos indícios, falsas fake news, né, para a razão da morte, mas a polícia já ciente que se tratava aí de uma desavença, já havia boletins de ocorrência contra o Rodrigo e também contra a Nathiele, foi até esse casal, a qual, de momento ali, de primeiro momento, negaram, mas, posteriormente, eles acabaram confessando aí a participação. A Nathiele foi a pivô do crime e teria ameaçado a vítima, o Renato. Já o namorado de Nathiele, o esposo dela, o Rodrigo, junto com o irmão dele, foi até o local e, armados, fizeram aí esse crime, essa execução desse trabalhador que estava ali fazendo a coleta de recicláveis, a coleta de lixo durante o trabalho, foi surpreendido, o que caracterizou aí um crime de tocaia, já que a residência onde eles moravam ficava um pouco instante. Então, eles foram até onde essa vítima estaria, esperaram o momento propício, que era na frente de uma escola, estava escuro naquele momento ali, aquele trecho era de difícil iluminação, luzes queimadas naquela época. Então, eles esperaram o momento propício, o que caracterizou aí o crime de tocaia. Ali, eles aproveitaram. Só que o que eles não contavam é que haviam pessoas indo para a escola e presenciaram a cena do crime, presenciaram a motocicleta, passaram a identificação para a polícia militar e para a polícia civil e, de pronto, já fizeram a identificação dos autores que foram presos. O menor foi apreendido, levado para a UNEI na época e, na época, também o Renato, assim que foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica Legal, para poder fazer o exame de corpo de delito antes de ser levado para o presídio, teria ameaçado a viúva, a esposa do finado Renato, fazendo sinal de arma de fogo que mataria ela também. O que caracterizou aí também a certeza da polícia de que a ação criminosa teria sido praticada por ambos de forma cruel ou torta, com motivos de crueldade e também por entenderem que eles teriam feito essa arapuca para poder pegá-lo, feito esse esquema todo para matá-lo por conta de dívida. No julgamento, Ana, os autores, Rodrigo e Natielli, usaram aí um defensor público que pediu a absolvição das vítimas, dizendo que o crime teria sido cometido só pelo menor e ele não teria participação nisso, o casal não teria participação, então deveria ser inocentado. Mas não foi o que a promotoria entendeu e também o júri, porque isso foi o júri popular, entenderam que tinha materialidade e que sim, ambos tiveram participação direta nesse crime e possivelmente o menor teria participado diretamente aí como um bode expiatório, utilizado para assumir o crime, já que o menor poderia ficar menos tempo na cadeia, então essa era a ideia deles. Eles também responderam e foram condenados pelo crime de corrupção de menores por ter usado o garoto de 17 anos no crime. Ana, agora a gente espera que na cadeia eles possam ter um pouco mais de tranquilidade, pensar no que foi feito e também a família ter aquela sensação de justiça feita, porque sabemos que condenação nenhuma vai trazer o ente querido ou vai mudar alguma coisa, mas esperamos que assim as coisas possam se encaixar e servir de exemplo para os demais. Daqui a pouco eu volto para falar de tráfico de drogas, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 59 minutos, 6h59, e já já a gente volta também com mais informações. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre um trabalho do Centro de Controle de Zonoses, que tenta localizar Carrapata Estrela na Lagoa Maior, aqui de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar também a respeito de chip em cães e gatos, viu, gente? É um trabalho também do CCZ aqui de Três Lagoas. Temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Todo trabalhador, ele almeja ter um pedaço de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 1 minuto. 7 e 1, bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E hoje é dia 19 de abril. Hoje comemora-se o quê, Antônio Luiz? Você sabe? Eu sei. É uma coisa que não foi falada aqui ainda. Hoje é dia do índio. É, hoje é dia do índio, viu, gente? Será que tem índio aqui em Três Lagoas? Eu acredito que sim. Descendente deve ter, né? As reservas, as maiores reservas estão no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, né? Mas de estar aqui em Brasilândia tem. Tem índios aqui, tem uma aldeia. Agora mais para Carapó, para essa região, né? Se bem que é onde eu morava, perto de Cascavel, em Laranjeiras, tem uma reserva indígena também. É? São os remanescentes daqueles ainda. Eu sei que em Brasilândia tem, Carapó tem, mas para essa região, aqui em Três Lagoas, eu não sei se tem índio aqui. Pelo menos eu não tenho visto índio aqui nas ruas, não. É, a gente não tem esse contato, é verdade. Será que tem? Você conhece algum índio aqui em Três Lagoas, gente? Tem algum índio aqui? Deve ter descendente, né? De índio, né? Sim, com certeza. Mas parabéns aí aos índios, né? Isso. Os verdadeiros habitantes do Brasil. Ajudaram a descobrir o Brasil, os índios, né? Hoje é uma data importante. Hoje é dia do Exército Brasileiro também, viu, gente? Já, já a gente vai mostrar uma reportagem que o Isael Espíndola preparou para a gente, falando um pouquinho sobre essa data, sobre o trabalho do Exército aqui de Três Lagoas. Parabéns também aos militares do Exército por essa data tão importante. E hoje também, Antônio Luiz, sabe o que se comemora hoje também? Agora eu não sei. É, hoje é aniversário do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. O quinto GB, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está completando, sabe quantos anos aqui em Três Lagoas? Trinta e sete anos. Puxa vida, parabéns. É, trinta e sete anos. Quero agradecer ao Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros pela lembrança. Hoje tem evento, inclusive, para essa comemoração. Autoridades vão estar aqui em Três Lagoas, né? Aliás, uma data importante. Realmente importante. Trinta e sete anos, né? Juntando com as efemérizes do dia, né? Então, parabéns aos bombeiros. Aliás, pessoal, importantíssimo na cidade. Muito importantíssimo. Esse a gente faz assim, ó, tira o chapéu com muita honra mesmo aos militares do Corpo de Bombeiros, viu, gente, pessoal que presta um serviço de grande relevância para a sociedade, pessoal do Corpo de Bombeiros. Um abraço e parabéns para todos os militares do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos. Vamos ao vivo novamente com o Flávio Veras. O Flávio chega com informações importantes para a gente agora para as famílias de baixa renda, viu, gente? Atenção, tem distribuição de lâmpadas econômicas aqui em Três Lagoas. Flávio, como que está funcionando esse projeto aqui em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Teve início ontem essa distribuição de lâmpadas aí e ela será realizada nos CRAS daqui da cidade. No CRAS São João, no CRAS Interlagos e também no CRAS da Vila Piloto. A gente sabe que a conta da energia, ela vai ficar um pouquinho mais em conta. A partir do mês que vem a gente está na bandeira verde, mas qualquer economia, principalmente para famílias de baixa renda, é muito salutar aí, qualquer R$ 10,00 aí economizado, porque a gente sabe que o custo do Brasil está muito alto. A gasolina está cara, a alimentação está cara. Então, esse projeto é muito importante aí da concessionária de energia daqui de Três Lagoas. Portanto, o pessoal que for atender os critérios aí, os requisitos aí determinados por essa concessionária, deve ir repetindo novamente no CRAS São João, no CRAS Interlagos e também no CRAS da Vila Piloto. Vai até 6 de maio, tá? Essa distribuição, Ana. Então, o pessoal que mora ali na região que é família de baixa renda, é só chegar lá, se informar e buscar essas lâmpadas aí mais econômicas para poder economizar um pouquinho aí na conta de energia. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Flávio. Ótima informação, né, gente? Está aí, então, né? Lâmpadas econômicas sendo distribuídas para as famílias de baixa renda. Precisam estar cadastradas no CRAS, né? Qualquer pessoa que chega lá que pega essas lâmpadas econômicas, mas são importantes porque vão contribuir para reduzir o consumo de energia. Está tão cara a energia, né, gente? Todo o consumo que você faz já ajuda. Agora são 7h06, 7h06. A gente vai falando um pouquinho agora sobre política, viu, gente? Porque 71 prefeitos aqui de Mato Grosso do Sul assinaram uma carta de apoio à pré-candidatura de Eduardo Riedel, do PSDB, ao governo do Estado. O evento de assinatura ocorreu na sede do partido, em Campo Grande, ontem à noite, em evento com a presença da ex-ministra da Agricultura e deputada federal, a Tereza Cristina, do Progressistas, do PP, e do governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, 70 prefeitos estiveram presentes e assinaram um documento apoiando as propostas do pré-candidato. O Azambuja reforçou que o ato de apoio de ontem foi espontâneo e ele não fez nenhuma ligação para os prefeitos. Segundo ele, foi um ato espontâneo. Ontem, segundo o Reinaldo Azambuja, ele recebeu a ligação de um prefeito, dizendo que não estaria presente, mas que disse que iria apoiar, sim, a pré-candidatura do Eduardo Riedel. O pré-candidato, por sua vez, avaliou que o apoio, além de fundamental, por efetivar a representatividade eleitoral de cada apoiador, também se faz por conta do trabalho realizado até agora, junto com o governador Reinaldo Azambuja, que é considerado por ele como seu padrinho político. A campanha está sendo construída, segundo ele, em cima de resultados e não promessas. Está aí um apoio importantíssimo que o Eduardo Riedel, o pré-candidato do PSDB, recebe. 71 prefeitos já fecharam acordo para apoiar a pré-candidatura do Riedel. E também, nesse mesmo ato, esses prefeitos declararam apoio, já adiantado, a pré-candidatura da Tereza Cristina ao Senado. A Tereza Cristina era ministra no governo do Bolsonaro, ela deixou o cargo agora no início desse mês, para concorrer ao Senado nas eleições deste ano. E lá, durante o evento ontem, vários prefeitos já declararam apoio também à Tereza Cristina ao Senado. O próprio PSDB não vai lançar candidato ao Senado, vai apoiar a pré-candidatura da Tereza Cristina, que, embora não seja do PSDB, ela está no PP e aqui os partidos serão aliados. Eles pretendem fazer essa dobradinha, essa parceria Riedel, disputando o governo do Estado e a Tereza Cristina o Senado. A gente sabe que ainda precisa guardar as convenções em julho para sacramentar essas candidaturas. Por enquanto, são todos pré-candidatos. A gente sabe que é um apoio muito importante, até 71 municípios apoiando uma candidatura é importante. Só que a gente sabe também que a capital é que decide as eleições. Campo Grande tem a maioria do eleitorado. E hoje, pelas pesquisas que têm sido divulgadas, o Riedel aparece em terceiro. Em primeiro lugar, estaria o ex-governador André Putinelli, o Marquinhos Tradi, que é o prefeito de Campo Grande, e o Riedel estaria em terceiro lugar. Só que agora, com esse apoio dos prefeitos, a situação pode modificar. A gente sabe que é um apoio importante, mas eu volto a dizer que é a capital que decide as eleições, que tem a maioria dos eleitores. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Falando agora sobre saúde, gente, sobre zoonoses. Olha só, ontem foi realizado aqui em Três Lagoas, na Lagoa Maior, um trabalho pela equipe do CCZ. Mais uma vez, as equipes da Secretaria do Meio Ambiente e também do Centro de Controle de Zoonoses e da Secretaria de Saúde realizaram o monitoramento do Carrapato Estrela na área gramada da Lagoa Maior. A ação foi realizada na manhã de ontem, no intuito de manter Três Lagoas livre deste vetor, que é transmissor da febre maculosa. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Otoni, informou que assim como nos anos anteriores, não foi identificada a presença do Carrapato Estrela no local. O monitoramento é realizado todos os anos na Lagoa Maior, habitat de diversos grupos de capivaras, um dos principais hospedeiros aí do Carrapato. A coordenadora do setor de entomologia, Georgia Medeiros, ela disse que o trabalho de monitoramento é realizado há mais de 14 anos aqui em Três Lagoas. A bióloga reforçou a importância de se realizar constantemente este trabalho. Isso porque a região conta com a presença e grande circulação de pessoas no maior ponto turístico aqui do município. E mesmo não tendo nenhum Carrapato encontrado nesses anos, segundo ela, é compromisso da administração municipal manter o cuidado com a saúde pública, humana e animal. O médico veterinário ainda esclareceu que este Carrapato em questão é muito diferente do qual é encontrado em cães. O Carrapato Estrela, ele transmite a febre maculosa quando está infectada por uma bactéria e para transmitir a doença ele precisa liberar a saliva ao picar a pele de uma pessoa. É um Carrapato que dá nas capivaras que ficam na Lagoa, por isso que constantemente essas equipes fazem essa varredura para ver se localiza ou não o Carrapato Estrela. Ainda bem que não foi encontrado nenhum Carrapato Estrela no local. 7.11, por falar em CCZ, gente, é uma novidade para quem tem pet em casa, viu, gente? Cães e gatos machos podem ser beneficiados com o serviço de microchipagem realizado de graça pela Secretaria Municipal de Saúde através do CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Três Lagoas. O microchip, ele serve como identificação eletrônica dos animais em caso de perda ou furto. A gente acompanha mais detalhes desse trabalho agora na reportagem da Tati Simon. A tecnologia a favor da segurança e da saúde dos animais domésticos. Isso parece até coisa de filme ou futurista demais, mas é real. O serviço de microchipagem em cães e em gatos tem essa tarefa. E já é mais uma realidade em Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, conforme explica o coordenador do CCZ, Everton Ottoni. O microchip é o tamanho de um grão de arroz. Ele tem dentro dele uma numeração, que é identificada através de aparelhos, de leitores. Depois de inserido no animal, você consegue fazer essa leitura. E aí o aparelho detecta um número ali com 15 números. Esse é o RG do animal. Então essa leitura é feita antes do microchip. O animal é passado nele para ver se ele já não possa ser microchipado. Aí depois você insere e lê no animal, para comprovar que foi inserido esse microchip. E ele vai servir do quê? É um controle, é um registro. Esse animal recebe essa numeração até a morte dele. Se esse animal for abandonado, ele pode ser identificado. Vai ser passado esse leitor. É um controle, entre aspas, um GPS, mas ele não é eletrônico, que não é permitido isso, né? É neonado eletrônico dentro do organismo do animal. Só por fora, por coleiras. Então, além disso, esse microchip, ele também traz uma medalhinha, que tem o QR Code. Essa modernidade, é possível fazer essa leitura no celular. Se tiver perdido, se o animal for dócil, qualquer pessoa pode chegar. Se tiver pendurado na coleira, se o animal andar com ele, consegue ler e identificar ali os dados do animal, o nome, dados do proprietário. E para o tutor atual, chega no e-mail dele, aonde foi feita essa leitura. No microchip, contém uma série de informações, tanto do animal, quanto do tutor dele. Dados como o endereço e o telefone do proprietário, e também se o animal possui alguma doença, ou se faz uso de medicações. Isso já está na lei de posse responsável estadual, do Estado, desde 2005, que é necessário fazer a identificação desses animais. Então, para sair para fora, para o exterior, hoje, nenhum animal sai se não for microchipado. Então, essa é a atualidade, as tecnologias que vêm gerando. Por enquanto, o serviço é prestado somente a cães e gatos machos. Em média, 10 animais passam aqui pelo castramóvel. A maioria dos tutores acaba aceitando, sim, o serviço de microchipagem, que é feito de graça em, no máximo, meia hora. Olha aí o Duque, de 3 aninhos, chegou para ser castrado e também recebeu a microchipagem. Ah, é ótimo. Gostei, né? Nem pensava que ia ter essa vantagem aí para a gente, viu? Foi ótimo, viu? Não pensava de ter, não, viu? Mas, como tem, eu estou satisfeito. Tem que aproveitar. É, tem. Quem também topou microchipar o pet foi a dona Neuza, moradora do Jardim Nova Americana e mãe do molequinho. Amei, amei. Acho muito interessante que eu já tive cães roubados de raça, um shih tzu. Então, a gente sofreu muito com essa perda. Então, agora eu não quero mais ir, esse microchipado, né? Dá mais garantia para a gente, né, o dono? E de graça. De graça. Já é o terceiro cão que eu castro aqui. Acho excelência, de excelência o tratamento deles. A dona Neuza sabe a dor que é ter um bichinho furtado. E para diminuir casos como este, combater os crimes ambientais, que o microchip funciona. Conforme explica a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio. Esse chip é um chip de identificação, onde terá o nome desse tutor, os dados desse tutor, como telefone, endereço, o que vai facilitar para a gente, no caso de roubo, no caso de perda desse cão, né? Ou então, também, no caso de maus tratos. A gente vai conseguir, então, através desse chip, identificar quem que é o tutor desse cão ou, então, desse gato. O serviço é prestado de graça e, para ter acesso, é necessário fazer o agendamento antes, direto no Castramóvel. O trailer está atualmente estacionado no CI do bairro Novo Oeste. Sete horas e dezessete minutos, sete e dezessete. Antônio Luiz tem um recadinho bacana agora, para quem pretende reformar, para quem pretende construir. Qual o recado, Totó? O recado é o seguinte, Ana. Você tem um parceiro aí, parceirão, na hora de construir, na hora de reformar, que é estoque e materiais de construção. Porque, para estoque, construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar a seu lado aí em todos os momentos. E na estoque e materiais de construção, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Ana? Sete e dezessete agora. Já, já a gente volta para falar sobre um projeto, gente, de carro elétrico, viu, Antônio Luiz? Já pensou carro elétrico com o preço da gasolina e do combustível tão alto, hein? E uma alternativa que é sensacional, ainda mais com a energia elétrica tão baratinha, né? Baratinha, entre aspas. Energia também está cara, né? Mas acho que é mais viável do que é muito mais econômico. Exato, o custo cai bastante, viu? Já, já a gente vai falar. Tem carro elétrico em Três Lagoas, daqui a pouquinho. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios Que você, empresário, tem à disposição E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Todo trabalhador, ele almeja, né? Ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio O governo federal está entregando títulos de propriedade Em um dos maiores assentamentos do Brasil O Itamaraty Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul Saiba mais sobre a regularização fundiária Acessando gov.br barra incra A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal, Pátria Amada Brasil No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RZN Notícias 7 horas e 20 minutos 7h20 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia A gente volta ao vivo com ele O Alfredo Neto O Alfredo chega com mais informações pra gente agora Do setor policial Alfredo, o que você destaca agora? Ana Cristina Tem aquele ditado que diz que algumas pessoas têm azar na sorte, sorte no azar Enfim, teve uma pessoa que teve muita sorte no azar A gente vê as pessoas sendo lubridiadas, às vezes caindo no mundo das drogas Se tornando verdadeiros zumbis Cometendo crimes, atitudes ilícitas Às vezes destruindo o próprio lar A família destruída por conta das drogas Ontem, um traficante teve uma sorte ao cruzar ali a rua 21 com a rua 22 no bairro Vila Piloto E dar de frente com a viatura da Força Tática O traficante de 18 anos, que estava de bicicleta, acabou ficando nervoso Tentou mudar ali a direção para evitar de passar perto da viatura E ser chamado para conversar com os PMs Mas não teve jeito Os militares perceberam que o rapaz ficou um pouco nervoso O convidado para trocar uma ideia, conversar um pouquinho, bater um papo E foi submetido a uma revista No bolso da bermuda desse rapaz de 18 anos Os policiais encontraram uma pedra de crack Pesando aproximadamente 50 gramas Pedra de crack é essa que daria para fazer aí Centenas de trouxinhas da droga para serem vendidas fracionadas Porções, essas vendidas a 10, 20 reais Que são utilizadas como moeda de troca para produtos furtados E assim, consequentemente, os usuários se entorpecerem E irem para casa dar trabalho aí Acabar agredindo familiares Pai, mãe, filhos, esposas Felizmente, a Força Tática conseguiu tirar de circulação Estas 50 gramas de crack que estava com esse homem de 18 anos Que foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil Onde foi autuado em flagrante pelo delegado doutor Fernando Casati E já recambeado para o presídio de segurança média E o entorpecente tirar de circulação A Polícia Militar vem intensificando as fiscalizações Em portas de escolas Em locais já demarcados como de grande movimentação De vendedores e usuários de entorpecentes Para tentar coibir esse crime E pede para aqueles que possam denunciar Ligar no telefone 190 da Polícia Militar Ou 181 da Polícia Civil E fazer a denúncia anônima Para que a polícia consiga fazer Uma maior fiscalização Contra esse tipo de mercatância de entorpecentes A qual acaba elevando outros níveis de violência da sociedade Felizmente, Ana Essas foram as ocorrências que tivemos Tivemos algumas pequenas Como furtos de hidrômetro Furto de bicicleta Entre outros registrados na terceira, primeira e também no DEPAC A Delegacia de Porto Atendimento Comunitário Assim como violência doméstica e ameaça Mas a de grande vulto foi estrape de drogas Com 50 gramas apreendidos E também a atualização daquele caso De homicídio ocorrido em 2019 A qual o hongari em horário de trabalho Foi morto por conta de uma dívida de aluguel Uma discussão banal Foi morto, executado Em frente a uma escola E é claro Os presos eram pessoas próximas Pessoas conhecidas Ana, uma ótima manhã para você Para o Antônio Luiz E para todos que nos acompanham pelo RCN Notícias Tá certo, Alfredo Muito obrigada pela tua participação Tá aí, né? O trabalho da polícia É importante retirar de circulação essas drogas Imagine quantas famílias Estarem sendo prejudicadas Com essa droga que foi apreendida 7h24 agora 7h24 Vamos mudando de assunto 2021, gente Foi o melhor ano da história Para o setor elétrico Para o setor de carros elétricos Aqui no Brasil Segundo a Associação Brasileira De Carros Elétricos E 2022 Começou no mesmo ritmo Foram vendidos mais de 34 mil unidades De veículos Eletrificados no ano passado E aqui em Três Lagoas Tem um projeto sendo desenvolvido Pela Concessionária de Energia Elétrica CTG Brasil Que já está utilizando carros elétricos Uma rede de 18 eletropostos Já começou a ser instalada Em um trajeto de 1.300 quilômetros Entre os estados de São Paulo E Mato Grosso do Sul Pela CTG Brasil Concessionária da Usina Hidrelétrica De Jupiá O projeto inicialmente Une a sede A 12 usinas hidrelétricas Operada pela empresa Como explica o analista De pesquisa e desenvolvimento Da CTG Brasil José Alfredo Valverde O projeto de mobilidade elétrica Da CTG Ele funciona de forma faseada E a sua principal finalidade É desenvolver um modelo de negócios De mobilidade elétrica Para uma empresa de geração de energia E o fomento da mobilidade elétrica Nas regiões onde a CTG atua O analista de pesquisa e desenvolvimento Da CTG Brasil Explica as etapas do projeto O projeto é dividido em várias etapas A primeira etapa é a consolidação de uma rota de mobilidade elétrica Dentro das usinas da CTG Conectando todas as usinas Inclusive com o escritório de São Paulo O segundo passo É a conexão com pontos externos de mobilidade elétrica Para a população em geral Que tem o veículo elétrico, claro O terceiro passo É o desenvolvimento do modelo de negócio De mobilidade elétrica Para uma empresa do setor elétrico Quais são os arranjos econômicos Para esse modelo de negócio E por último Mas não menos importante O quarto passo É um projeto social Que está sendo feito em parceria Com o Instituto Lactec Para desenvolver as crianças Do entorno das usinas Com um laboratório itinerante De energias renováveis E de mobilidade elétrica Para trazer essa tecnologia Para perto das crianças Do ensino fundamental principalmente Nas escolas Do entorno das usinas O projeto de pesquisa e desenvolvimento Realizado no âmbito da Agência Nacional De Energia Elétrica A ANEL Disponibilizará postos de carregamento Nas operações da CTG Brasil Ao longo do rio Paranapanema E na região Que interliga a usina hidrelétrica Jupiá Localizada entre os municípios De Andradina, Castilho e Ilha Solteira No estado de São Paulo Bem como Três Lagoas e Selvira Em Mato Grosso do Sul Oito eletropostos já foram instalados E estão em fase de testes Nas usinas Jupiá, Ilha Solteira Canoa Azul e Capivara Além da sede da CTG Brasil Em São Paulo Futuramente a rota deve ser estendida Por meio de parcerias locais Para pontos públicos Nas regiões de Ilha Solteira Três Lagoas Cerqueira César e São Paulo Tornando parte da rede acessível A população em geral Quando finalizada A rota será uma das maiores De mobilidade elétrica em extensão Financiada por uma empresa Do setor elétrico brasileiro Ao invés de ser abastecido Com combustíveis Os veículos são abastecidos Com a energia elétrica Por meio de um eletroposto E diante de tantos reajustes Do combustível nos últimos anos Esta é uma das alternativas Encontradas para reduzir os gastos Com combustível Com certeza é mais vantajoso A recarga do veículo elétrico Deixa eu explicar com números Você comparando um carro a combustão Com carro elétrico Rodando 15 mil quilômetros No mês E você botando aí O custo do combustível A 7,10 por litro O caso da gasolina Agora no mês de março E o quilowatt hora A 86 centavos Pensando numa concessionária O gasto total Com o carro a combustão Com uma autonomia De 10 quilômetros por litro E o carro elétrico Com uma autonomia De 8 quilômetros por quilowatt hora O gasto total Do carro a combustão Nesses 15 mil quilômetros É em torno de 10 mil reais Já o carro elétrico Pensando só em consumo de energia Ele é em torno de 1.600 reais Além dos eletropostos A CTG Brasil está disponibilizando A sua frota atual elétrica Que hoje representa 14% do total de veículos Da empresa Como parte dos testes Na região de Três Lagoas E Ilha Solteira Que é onde a gente tem As nossas maiores usinas Jupiá e Ilha Solteira A gente está hoje Com 5 veículos elétricos Na frota CTG Na frota operacional São 3 veículos Do modelo Bolts Da GM E 2 veículos Do modelo Cherry Arizo 5 Da Caoa Cherry Conforme a gente Vai utilizando Esses veículos Ao longo do projeto A ideia é que A gente consiga Aumentar a frota operacional Da CTG Com mais veículos elétricos É um estudo Que está em andamento Mas sim Os números São bem promissores Com relação ao ganho De eficiência E redução de consumo De combustível E redução de emissão De CO2 O analista De pesquisa E desenvolvimento Da CTG Brasil Explica como funciona O processo De carregamento Dos veículos Um veículo elétrico Para a gente Poder estimar O tempo De carregamento Desse veículo Tem três fatores Que são importantes O primeiro fator É o estado de carga Da bateria O segundo É o tipo de eletroposto Que você está carregando Nesse veículo E o terceiro É o veículo em si Tem veículos Que eles carregam Mais rápido Por ele ter Um inversor interno Mais potente Então você consegue Ter uma recarga Mais rápida Mas em média Pelo menos Dos veículos Que a CTG Adquiriu Nessa primeira fase De transição energética Da mobilidade elétrica Os nossos veículos Eles carregam Os nossos veículos Junto com os carregadores Que a gente está instalando Eles carregam Em modo semi rápido Ou seja Ele demora De sete a oito horas Para uma carga completa Do veículo Com o estado De bateria baixo Então Em resumo De sete a oito horas A gente consegue Uma carga Suficiente De trezentos quilômetros De autonomia De um veículo elétrico Dos modelos Que a CTG Adquiriu Para esse projeto Bacana né gente Agora são Sete horas e trinta e um minutos Sete e trinta e um E bacana E por falar em carro Antônio Luiz Está chegando Grande dia Está quase perto Falta pouco Para a gente saber Quem será o ganhador Ou a ganhadora Da promoção Explosão de prêmio No maior prêmio De um carro Zero quilômetro Isso não Faltam dezoito dias Só Ana Promoção e explosão De prêmios Não para Essa semana Tem mais prêmios Inclusive para você Só agora Nas nossas redes sociais Acesse Facebook.com Barra Cultura CulturaTVC E arroba CulturaTVC No Instagram E você vai concorrer Olha só É agora Isso aí está rolando Um jogo de facas Tramontina E também uma garrafa térmica Para participar É fácil Basta Basta ir até o post oficial Nas redes sociais Curtir Compartilhar Comentar Marcando um amigo E colocar Hashtag Explosão de prêmios Daí é só torcer Sorteio acontece Na próxima sexta-feira Dia 22 Nas redes sociais Ou seja Tem prêmio Para todo mundo Não é só o carro não Exatamente Ainda tem prêmios Viu gente Quer concorrer Esse faqueiro Essa garrafa térmica Basta você então Entrar nas nossas redes sociais No Instagram Da TVC E da Cultura Também no Facebook Você compartilhar Enfim Lá tem todos os dados Detalhes Da promoção De como você faz Para concorrer Esses prêmios E no dia 16 de março Maio tem um grande sorteio Do carro Zero quilômetro Viu gente Tá chegando Falta pouco 7 horas e 33 minutos Agora 7h33 Antônio Luiz E nós falamos Que hoje é o dia Do Exército Brasileiro Né gente Hoje é dia do índio Hoje é dia do Exército Brasileiro Hoje também Aniversário Do quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Já já a gente vai trazer Informações direto Do local Mas a gente vai falando Do Exército Porque hoje 19 de abril Comemora-se o dia Do Exército Brasileiro E você sabe Por que essa data É tão comemorativa Gente O Israel Espíndola Preparou uma reportagem Para a gente Explicando um pouco E falando dessa data Tão importante Foi em um 19 de abril De 1648 Na União dos Povos Para defender O território brasileiro Da invasão holandesa Que nascia O Exército Brasileiro Neste ano De 2022 O Exército Completa 374 anos O comandante Da terceira bateria De artilharia antiaérea Localizado em Três Lagoas Ressalta a importância Desta data Para nós brasileiros O dia 19 de abril A gente Comemoramos o dia Do Exército É uma data Significativa Para nós Em 19 de abril De 1648 Ocorreu a Batalha Dos Guararapes Ocasião em que Brancos Negros Negros Índios Mestiços Nos unimos Contra o invasor No território De Pernambuco Então Dessa forma Torna-se Uma data Significativa Em que Comemoramos O dia Do Exército E já que estamos Revivendo a história Vamos relembrar A chegada Dos militares Em Três Lagoas O ano Era de 1924 Quando as tropas Que chegaram Ao município De Três Lagoas Tinham por missão Garantir a passagem Sobre o rio Paraná Na região De Jupiá Permitindo Livre acesso Entre os estados Do então Mato Grosso E São Paulo Asegurando A movimentação De tropas militares A terceira Bateria de artilharia Antiaérea Localizada Em Três Lagoas Realiza no seu dia a dia Instruções militares Mas também Tem atuado Em alguns combates O último Foi contra a Covid É um serviço Prestado aos militares Para a população De Três Lagoas A bateria Ela continuamente Se mantém Adestrando o seu pessoal Para sua missão Princípua De defesa antiaérea Da 4ª Brigada De Cavalharia Mecanizada Mas também Realizamos aí Operações Em ações subsidiárias Por exemplo Cito A operação Covid-19 Em que a bateria Pôde cooperar Com a cidade De Três Lagoas Nas atividades De vacinação Nas atividades De descontaminação De órgãos públicos E outras atividades Também Temos aí Participado Por exemplo Nas ações De combate A dengue Então Temos aí Essa vertente Operacional De apoio A sociedade De Três Lagoas Também Como diz a letra Do hino do exército Nós somos Nós somos Da pátria Guarda Fieis soldados Por ela amados Nas cores De nossa farda Rebrilha a glória Fuge a vitória Em outra estrofe Do hino do exército Nos lembra A paz Queremos com fervor A guerra Só nos causa dor Porém Se a pátria amada For um dia Ultrajada Lutaremos Sem temor E é neste espírito Que a terceira Bateria De artilharia Antiaérea Está estrategicamente Localizado Em Três Lagoas Pronta Para entrar Em ação Seja qual For A missão A missão Da bateria Ela se inicia Pela Defesa Antiaérea Do seu escalão Superior Da 4ª Brigada De cavalaria Mecanizada Então essa é a nossa Missão O princípio E também Temos a missão De cooperar Em ações Subsidiárias Ou ações De garantia Da ordem No âmbito Do comando Militar Do oeste É Até então Hoje é aniversário Do exército Brasileiro Parabéns Também A todos Os militares Do exército De Três Lagoas De todo o Brasil Por essa data Tão importante Também E por falar Em datas Comemorativas 7 horas e 37 minutos 7 e 37 Vamos ao vivo Agora para o Quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Onde está O Flávio Veras Porque hoje Também é aniversário Do quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros De Três Lagoas Flávio Bom dia Isso mesmo Ana Cristina Bom dia a você E bom dia a todos Que nos acompanham Aqui no RCN Notícias Hoje O quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Comemora 37 anos E para dar Outras informações Sobre essa data Especial aí A gente sabe Como que o trabalho Dos bombeiros É importante Eu acompanhei O trabalho deles Na semana passada Durante um incêndio Ali na Vila Industrial Eu vi O tanto que eles São dedicados E para falar Sobre a importância Desse quinto grupamento Aqui e também Sobre essa data Comemorativa A gente vai falar com o Tenente Coronel Assis Assis O que que vocês estão planejando Para essa data Para comemorar E qual que é a importância De ter esse grupamento Aqui em Três Lagoas Para atender Toda a região aqui De Três Lagoas Toda a região do Bolsão Nosso quartel Nosso quartel Corpo de Bombeiros Militar Aqui Quinto grupamento É um local estratégico Que estamos instalados Aqui na Costa Leste Atendemos toda essa região Estamos aqui desde 1985 São 37 anos de história Salvando vidas Protegendo o meio ambiente Patrimônio Fazendo prevenção Em locais de risco Então é um quartel Que se dedica Todo dia Temos aqui Nossa prontidão Altamente treinada Dedicada Prestando esse serviço A sociedade Então é um momento de festa Pós pandemia Ficamos praticamente dois anos Sem poder comemorar Então teremos hoje Aqui uma solenidade No quartel Onde nós Vamos nos confraternizar E agradecer a Deus Por estarmos aqui Muito bem E sempre evoluindo Nós temos viaturas Equipamentos E sempre em evolução Melhorando nossa tecnologia E o nosso serviço Certo Coronel Me fala um pouquinho Sobre o trabalho Que é realizado Aqui no quinto grupamento O que vocês fazem Porque não é só O combate a incêndio O bombeiros A gente sabe Que tem um trabalho Extenso O que vocês realizam Aqui na região E aqui em Três Lagos Constitucionalmente Nós atendemos emergências Todos os tipos de emergências O corpo de bombeiros militar Atende Comumente As pessoas Associam ao incêndio Mas nós temos o salvamento E o resgate Resgate de pessoas Salvamento Veicular Salvamento em altura Salvamento aquático Emergência com produtos Perigosos Nós temos aí Resgate até de animais Em locais Difícil acesso Busca de pessoas De objetos Que estejam submersos Também nós fazemos Esse tipo de busca Então são infinitos Serviços Além da prevenção Nós fazemos atividade De vistorias técnicas Em edificações Para que tenham segurança Na situação de incêndio Fazemos as certificações Das edificações Nas questões De áreas de risco E nós temos ainda O projeto Bombeiros do Amanhã É um projeto social Vinculado à prefeitura Municipal Aqui de Três Lagos Onde acolhemos crianças E ensinamos A questão da cidadania A essas crianças Colocamos a nossa Rotina diária E ensinamos O valor da vida O valor que tem De ajudar pessoas Então nós temos Também esse projeto social Já com 12 anos De existência Aqui em nosso quartel Certo Me fala um pouquinho Sobre essa comemoração O que vai acontecer Aqui à tarde Vai ser à tarde Qual o horário E o que vai acontecer Tenente 17h30 Teremos uma solenidade Teremos aqui A participação Da banda musical Cristo Redentor Teremos o nosso efetivo O projeto Bombeiros do Amanhã Chamaremos algumas autoridades locais E o comando da capital Estará presente Então será uma solenidade Para marcar esse dia E nos confraternizarmos Tá certo Ana Cristina O Tenente Coronel Assis Ele te ouve Se você quiser fazer Alguma perguntinha É só fazer Sim Primeiro eu quero Parabenizar Em nome do comandante Todos os militares Do Corpo de Bombeiros De Três Lagos Porque a gente sabe Da importância Do trabalho de vocês Agora em a pouco A gente falou E o senhor ressaltou isso O trabalho vai além Do combate a incêndio Que algumas pessoas acham É muito vasto Vocês também atuaram Bastante aí Nessa pandemia Do combate A pandemia Da Covid-19 Então a gente falar Do Corpo de Bombeiros É falar de salvar vidas Enfim É uma vasta atuação De vocês E aqui na nossa região Vocês não atendem Apenas a região Aqui o município De Três Lagos Mas é outros municípios Também né comandante Então nós atendemos Aqui Três Lagos E Brasilândia Até o ano passado Atendíamos Água Clara Com a inauguração Do quartel de Ribas Do Rio Pardo Água Clara Ficou Subordinada A Ribas do Rio Pardo Então atendemos Três Lagos E Brasilândia Tá certo Ana Outra pergunta A gente só quer agradecer Ao comandante Do quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Mais uma vez Parabenizá-los Por essa data Tão importante né Afinal de contas Três Lagos Tem uma instituição Tão importante Então em nome do senhor A gente cumprimenta Todos os militares E a gente deseja Um ótimo trabalho Para vocês Tá bom Bom dia Agradeço A participação Tenha um bom trabalho A todos aí Ana Eu volto com você Aos estúdios Tá certo Flávio Muito obrigada a você Muito obrigada Comandante do Corpo de Bombeiros Tá aí Trinta e sete anos Do Corpo de Bombeiros Do quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Aqui de Três Lagoas Sete horas e quarenta e três minutos Agora Sete e quarenta e três Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações É rapidinho RICN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e dois anos De cuidado Com a vida Estoque e materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial De Três Lagoas RICN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque Você encontra todos os materiais que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para sua saúde São cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de vinte convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital Que existe há mais de cento e dois anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Todo trabalhador ele almeja né Ter um pedacinho de terra titulado né Hoje nós estamos com dezesseis anos de assentado né Então há dezesseis anos esperando esse título e não veio O Governo Federal está entregando títulos de propriedade Em um dos maiores assentamentos do Brasil O Itamaraty Mais de nove mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul Saiba mais sobre a regularização fundiária Acessando gov.br barra incra A gente vai ser dono do pedacinho de terra né Governo Federal Pátria amada Brasil Empresário agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de noventa anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios Que você empresário tem à disposição E claro uma rede de networking Com mais de trezentos empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 46 minutos 7h46 Eu quero agradecer a audiência de todos Várias pessoas interagindo com a gente Mandando recadinho pelo Facebook do JP News Pelo Facebook da Cultura e da TVC Pelo nosso WhatsApp também Eu quero agradecer aqui a audiência da Margarete Lopes Lá da Vila Piloto Ela inclusive está informando aqui Que hoje é dia de Santo Expedito Viu Antônio Luiz É, obrigada Viu Margarete Para os católicos aí, né Diz que é o santo das causas impossíveis Quando você tem uma coisa que está difícil de sair Aí apela para Santo Expedito Olha que legal Obrigada Margarete Pela informação A Leia Santana também na audiência Ela diz Bom dia, Deus te abençoe Eu assisto o programa todos os dias Obrigada, Leia Pela audiência Pelo carinho O Cláudio também Mandou recadinho aqui para a gente Né, Cláudio? O Gilson Dias também Ele diz Bom dia, Ana Para você e para todos os ouvintes Telespectadores A Ivone Fortunato também Na sintonia O Almir Lopes A Martinha lá do bairro Jupiá A Suzy também na sintonia A todos vocês Muito obrigada pelo carinho Interagindo com a gente aqui Através do WhatsApp da Cultura e TVC Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC Pelo Facebook do JP News A gente já recebeu o recadinho aqui do Jurandir dos Santos Desejando um ótimo dia Um ótimo dia A Rose Moreira também na audiência A Carmelita Garcia também está aqui comigo O Floresvaldo Quirino O Tabone, né? Obrigada pela sintonia O Jean Souza também está aqui comigo Já mandou recadinho Várias pessoas interagindo Muito obrigada pela participação O Olímpio Ferreira também O João López Lóis também Já mandou recadinho pra gente Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC Muito obrigado O Carlos Fernando também Ele está dizendo Olha, bom dia Deus abençoe todos nós Queria ver com vocês Se tem como dar uma ajuda Porque estou desde dezembro com a perna quebrada Esperando a saúde de Três Lagoas Para ver o que pode fazer por mim Estou com a perna quebrada E até hoje nada Dias tristes Ô Carlos Obrigada pela sua sintonia Vamos entrar em contato com você Pra verificar o que a gente pode ajudar Tá bom? Agora são 7h48 Gente, vamos falando agora um pouquinho sobre economia Educação financeira Você já sabe o que é isso, né? Você já fez aí economia Se sim, você aplica na sua vida educação financeira? Se não, você sabia que ela pode mudar as finanças aí E até evitar que você se endivide? Pois é, o Flávio Veras ele preparou uma reportagem pra gente Falando um pouquinho sobre um projeto Falando um pouco mais sobre educação financeira Muito cálculo E o telefone com chamadas de cobrança tocando Essa é a realidade 76,6% das famílias brasileiras De acordo com pesquisa De endividamento e inadimplência Do consumidor, o PEIC Em Três Lagoas, não é diferente Conforme dados da Associação Comercial E Industrial de Três Lagoas 6.956 moradores da cidade Foram incluídos no cadastro do Serviço Central de Produção ao Crédito O SCPC O que significa que possui uma ou mais dívidas Pois é, a vida do trabalhador que nunca foi fácil Está piorando nos últimos anos Faz sempre por meio apertada a coisa, né? Eu trabalho em rancho e é o salário Então o negócio é meio apertado Não é fácil Então você tem que pegar dois, três ranchos Pra você poder manter a vida Não, nem assim você consegue De acordo com o professor doutor Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul E mestre em Economia Marçal Riso As gerações criadas nos anos 90 Cresceram com a necessidade imediatista Nós passamos aí por um período longo De alta inflação, né? Então as pessoas vendiam o almoço pra pagar janta, né? Eu costumo brincar com meus alunos em sala de aula Então não sobrava pra poupar Não sobrava pra investir Porque o dinheiro era batata quente A gente tinha que estar sempre utilizando dinheiro Da forma mais rápida possível Porque ele perdia o valor ao longo do dia Muitas vezes, né? 80% de inflação ao mês Dá quase 3% de inflação ao dia Então as pessoas costumavam gastar o dinheiro muito rápido Então não tinha um processo de educação financeira Marçal também citou um termo Que ficou muito popular na internet nos últimos anos E criado pela educadora financeira digital Natália Arcuri O chamado dinheirofobia A gente não quer falar de dinheiro A gente tem medo de falar de dinheiro Talvez aquele que tenha dinheiro sobrando Não fala de medo de alguém pedir emprestado E talvez aquele que esteja quebrado aí Entre aspas Não fale de vergonha Então a gente não fala de educação financeira Normalmente o marido não sabe quanto a esposa ganha A esposa não sabe quanto o marido ganha Então a educação financeira é um tema ainda Que tem que ser abordado no Brasil Uma receita simples, porém eficaz Educação financeira aplicada nas escolas Desde a primeira infância Poderia mudar o patamar do endividamento no Brasil Hoje nas escolas já tem uma disciplina Chamada projeto de vida Que vai poder trabalhar a educação financeira Aliás, deve trabalhar a educação financeira É muito importante, né? Colocar isso na base Porque a criança bem educada Será o adulto bem educado E no caso da educação financeira Ela vai, de certa forma, criar até uma base Para a pessoa empreender Para a pessoa gerenciar melhor o seu lar Então se nós rompemos com esse ciclo vicioso Histórico, né? Que vem no Brasil De uma educação financeira deficitária De mesmo não ter a educação financeira Será muito importante a gente ter isso na base A base é tudo, né? Se a gente tem um alicerce bom Nós teremos uma edificação muito boa Em cima desse alicerce O exemplo de uma pessoa que mudou Esse olhar financeiro Para cuidar melhor do bolso É do empresário treslagoense Marcio Viegas Antes, ele era diretor De uma grande empresa do varejo brasileiro Mas quando decidiu montar seu negócio Viu que a história era bem outra Já faz algum tempo atrás Acho que no ano de 2006, 2007 Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu comecei a entender um pouquinho mais Sobre empreendedorismo, né? E também a parte de como ter caixa, né? Como é importante você ter caixa Na época eu trabalhava numa grande empresa Do varejo, né? Nacional E fazia a área de treinamento Então eu viajava o Brasil inteiro, né? Trabalhando com treinamento Treinando pessoas, né? E foi passando o tempo Só que é diferente quando você trabalha Numa empresa Todo mês o salário está pronto Quando você resolve empreender, né? Daí em 2014 eu saí dessa empresa Depois de 10 anos E montei uma empresa de treinamento empresarial Na época em Dourados, né? E comecei a fazer os treinamentos E viajar algumas cidades, né? E o que eu pude perceber? Aí começou a mudar a minha vida Porque ampliou Antes eu tinha uma realidade De treinar pessoas que já estavam Eram colaboradores E depois desse período Comecei a treinar empresários E um ponto principal dos empresários Que eu percebi E tinha que acontecer comigo, né? Para poder fazer a empresa crescer Era ter caixa Em breve, segundo o Marçal O Três Lagoense Também terá uma oportunidade Para aprender a lidar melhor Com a saúde do bolso E quem sabe Até fazer investimento A UFMS irá lançar em breve Um curso de educação financeira Que pretende atender O maior número de pessoas A ideia é que elas também Sejam agentes transformadores Passando esse conhecimento Para os amigos e familiares Nós estamos implementando Um projeto intitulado Educação financeira Alcance de todos Quem não se informa Se endivida Então nós vamos Dialogar com a comunidade hoje Ensinar uma metodologia Dentro dos parâmetros Da educação financeira Mudança de comportamento Pensar sobre as suas compras Pensar sobre os seus gastos Pensar sobre a sua poupança O seu sonho Então será implementado A comunidade em geral Muito bom, né gente? Esse projeto 7 horas e 55 minutos 7h55 E atenção Você que gosta de música De cultura Gente, estão abertas As inscrições Para a quarta edição Do Festival de Dança 3 promovido aí Pela Arado Cultural Com o incentivo Do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul E isso é por meio Da Fundação de Cultura Aqui de Mato Grosso do Sul Do Governo do Estado Viu gente? Tem a parceria também Do Departamento de Cultura Aqui de Três Lagoas Esse Festival de Dança Vai acontecer de 2 a 5 de junho E podem participar do festival Artistas, grupos, academias E companhias de dança De todo o estado Não só de Mato Grosso do Sul Mas do estado de São Paulo Também, viu gente? Que tem até o dia 25 agora Segunda-feira Para realizar a inscrição É de graça Após a fase de inscrição A comissão vai avaliar E selecionar os 10 artistas Ou grupos Para apresentação na mostra aberta O festival é aberto Para todos os estilos E técnicas de dança Então se você gosta de música De dança Tá aí a oportunidade Em junho vai ter esse festival Lembrando que as inscrições Encerram-se na próxima semana No próximo dia 25 7h56 Por falar em evento Gente, a Rede Feminina De Combate ao Câncer De Três Lagoas Vai realizar o leilão Viu? O tradicional leilão da rede E a rede inclusive Está arrecadando prendas Para esse leilão Após dois anos Sem realizar nenhum evento Presencial Os voluntários E trabalhadores Da Rede Feminina De Combate ao Câncer De Três Lagoas Já estão contando Os dias Para a chegada Do próximo leilão Em prol da instituição Segundo a presidente Da rede Márcia Viana Carriço A expectativa Para este ano É de arrecadar Ao menos 200 mil reais A gente necessitava Em relação aos dois anos Que a gente ficou sem Pelo terceiro ano No mínimo Uns 200 mil Que a gente precisava Que era a nossa média De leilão Esses dois anos parados O nosso leilão Esse ano Vai ser virtual E presencial A gente fala Um leilão Híbrido Porque o gado Em decorrência A gente tem que fazer O translado dele A gasolina Combustível O diesel Ficou muito caro Então nós tínhamos Que adaptar também Para que o máximo A gente pudesse Trazer de benefício Para dentro Da rede É o leilão A principal fonte De renda Que mandem as portas Da rede abertas É ele que nos dá O suporte Juntamente Com a ajuda Da população Já que a rede feminina É uma entidade Que a gente não recebe Verba governamental Nenhuma esfera Então a gente Conta com a iniciativa Das pessoas Como tem o Bruno Fazendo Angariando a gelatina E assim Tem outras pessoas Que estão sempre presentes Nos ajudando São os nossos anjos E o leilão É para fazer A manutenção disso A manutenção De nossas despesas normais E dos nossos profissionais Nós temos Translado de paciente Nós temos O transporte solidário Quanto custa a rede Mensalmente hoje? Hoje está Numa média De 25 a 28 mil reais Mensais O ingresso Já está A venda Custa 80 reais E dá direito A um almoço Que será servido No local O leilão Já se aproxima Será no próximo Dia 30 Um sábado E todo mundo Pode De certa forma Ajudar Ainda que o morador Não tenha condições Financeiras De comprar o ingresso Para o evento A rede feminina Aceita todos os tipos De doações E de prendas Vale roupa Sapato Serviço Artesanato E até doação De doces caseiros As prendas São doadas Pela população Infelizmente Ainda estamos Engatinhando Porque A dificuldade Desses dois anos Parado Acho que as pessoas Perderam um pouco Do entrosamento Então nós estamos Com dificuldade Em ganhar prendas Aí a gente Pede Para a população Estar nos ajudando Para que consigamos Maior número De prendas Para terem lotes Que sejam Atrativos Para as pessoas Disputarem Prenda Vale de tudo No comércio Parte de utensílios Decoração Serviços Como maquiagem Limpeza de pele Massagem Diário em hotel Diário em hotel Em motel Parte rural Com coxo Sal Medicamentos Porteiras Arreios O que a pessoa Tiver dentro Do seu comércio Quiser nos doar Será de muito Agrado Para a gente Porque tudo Será revertido Para os nossos projetos E atendimento Ao nosso paciente Atualmente A rede Atende aproximadamente 57 pacientes Em tratamento Contra os mais diversos Tipos de câncer A rede aceita doações Tanto para o leilão Quanto para o brechó As doações Podem ser deixadas Na sede Da instituição Que está localizada Na rua Azulei de Pérez Tabox Número 150 No centro da cidade Ou ainda Via Pix No número 67 98471 8988 Oito horas em ponto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Uma excelente terça-feira Para você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial Indústria